E aí, fala galera, Linker na área, trazendo aí hoje, rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, manos. E hoje, manos, vamos fazer a última DME aí de seleção da temporada Ultimate, velho, acabou os totes. Vamos ver aí quem a gente tira, até agora não tiramos nenhum jogador assim que a gente fala, meu Deus, esse cara é excepcional. Mas tiramos bons jogadores, não podemos reclamar, né? Eu queria tirar desse aí, pode ser o Dybal, o Cristiano Ronaldo, o Messi eu não quero não, não gosto do Messi. Mas pode ser qualquer outro cara aí, velho. Deixem aí nos comentários quem vocês tiraram nesse último pacotão aí. Tomara que a gente tenha sorte, velho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz aqui, foi bem de boa. Mandei esses jogadores, mandei esse Delight aqui que tava lá naquele desafio que a gente tinha que ganhar 6, né? No FUT Champions pra poder ganhar ele. Ele parece ser bem bom, mas eu não vou usar ele não, né, mano? O cara com 85 deve ser bom mesmo, mas eu vou mandar aqui e vamos ver quem a gente consegue tirar. E eu vou testar esse jogador pra vocês em um jogo aí e ver se esse cara é o bichão mesmo, velho. Eu não quero o Naldo também, eu quero só os caras melhores. Eu preciso tirar um cara bem bom, porque eu já tô merecendo. E se liga só, então, ó. Vai descer o pack, abriu bonitinho. Vamos ver a bandeira, se traz felicidade. Ah, não! Ah, não, mano. O pior de tudo, velho, de tirar um cara desse, mano, não é nem... Não é que ele é ruim, velho, porque ele deve ser bom, mas... Porra, como que eu encaixo um cara desse no time, mano? Eu vou apertar Options lá no começo do jogo pra colocar um zagueiro, mano. É, galera, a internet caiu aí, bem na hora da gente pegar o Kulibali aí e vamos mandar ele lá pro nosso time, então. E testar ele num jogo, né, velho? Não tem como deixar ele já de titular, porque ele não entrosa aqui com ninguém, mano. Ninguém dá entrosamento aqui com essa maravilha de jogador. Se bem que eu dá entrosamento aqui com o Guiê, né? Mas não... Não vale a pena, né, velho? Ele vai ficar com pouco entrosamento demais. Se eu ficasse pelo menos com 5, eu deixava. Ele fica com 4. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Colocar o Kulibali no banco. No lugar de quem? No Alessandrini. E colocar ele aqui durante o jogo, velho. Galera, eu tentei aí jogar lá no Foot Champions, mas a latência tá ficando somente laranja, velho. Então eu vou jogar aqui no Squad Battles contra o melhor time aqui. E durante o jogo aí eu vou colocar o Kulibali ali na zaga, né? E vamos ver o que que vira aí, velho. Vamos ver se esse cara é bom mesmo ou não. E olha o time do cara aí, velho. Neymar, Cristiano Ronaldo, Pelé, De Bruyne, Pogo. É um baita de um time, né? Então vamos pra cima. Bom que desse jeito aqui não saia a sincronia da voz. Fernandinho. Boa bola. Firmino. Fernandinho. Faz, Firmino. Nossa, pra fora, velho. Gana Guiê. Baixa daí, Fernandinho. Meu Deus, pra fora, velho. Rui Costa. Gana Guiê. Fernandinho. Rui Costa. Bate, Rui Costa. Bateu, Neuer. Vai, Jordiaba. Lá no Guiê. Fernandinho. Baixa, Fernandinho. Meu Deus, gente. É só por cima do gol. Gana Guiê. Lá no Fernandinho. Neuer. Firmino se machucou. Agora segura o contra-ataque. Firmino machucado. Segurou. Fácil, fácil. Todo mundo sabe lançar a bola nesse negócio aqui, hein? Neymar. Fica a bola com o De Bruyne. De Bruyne no Marcelo. Tenta fazer a finta ali. Valência corta. Jordiaba vem apoiando ali pela lateral esquerda. Jordiaba faz a finta. Maravilha. Pode sair a jogada do gol. Nossa, Jordiaba. O seu passo é maravilhoso, hein? Neymar lança. Todo mundo sabe lançar por cima aqui nessa parada. Cristiano Ronaldo. Cruzou. E tá na mão do DG, né? É possível, né? Neymar cruza por baixo do DG. Olha a boa jogada ali chegando o Rune. Pode fazer o gol pra fora. Olha a jogada dos caras, meu Deus, velho. Quase deu o gol. 77. A gente tem que fazer um gol aqui pra Jordiaba. Lança na frente pro Rune. Vai. Boa bola, Rune. É só a chance de se consagrar. Faz o fake shot. Bate rasteiro. Vai, faz. Boa bola no Rune. Bate daí, Rune. Bateu. O Neuer. Você sem um. Som. É agora, Rune Costa. Faz. Ah, meu Deus, velho. O que pega esse Neuer não é brincadeira, mano. É, vou ter que jogar uma porrogação, velho. Boa tabela. Faz som. Meu Deus, essa zaga é uma monstra, velho. Olha o boi embora que acorda, ó. Ixi. Boa, Curibali. Creda. Os caras deram um balão e o trem deu certo. Olha lá. Gol. Nossa, velho. Num balão, jogada deu certo. Ganou aqui. Rui Costa. Bela jogada do Rui Costa. Faz Rui Costa pra fora, velho. Passou muito perto. Estamos dando azar, velho. Vai, Rune. Ei, golaço do Runei, velho. É o 112. Boa. Lá no ângulo, velho. Como que pega essa? Como que pega essa, hein, Neuer? Como que você consegue pegar essa? Olha lá. Olha na gaveta, filho. Boa, De Gea. 118. Agora eu já quero pênalti. Ele não quer perder, né? Boa, Cesenho. Meu Deus. Quase que o Neymar faz um golaço. Vamos, meu time. Acabou. Não teve jeito, não. É pênaltis. Então vamos pra cobrança de pênalti. Primeiro a bater vai ser Runei. Bateu ali no cantinho. Fez o gol. 1x0 pra gente. Vamos ver agora. Neymar. Neymar na cobrança. Bateu. Cavadinho. O De Gea pegou. Rui Costa. Bateu baixo. Neuer defende. De Bruyne. Vai, De Bruyne. Ó. Correu. Olha, bateu forte ali. Gol. Som. O Neuer pegou de novo. Foda que a máquina adivinha em todos os lugares que a gente bate pênalti, velho. Foda. Suárez. Olha, Cavadinho é o melhor, gente. O Suárez. Sérgio Ramos. Boa. Ocoxa. Vem o Ocoxa. Só bata naquele canto. É, se a gente perder o pênalti, acabou. Então vai, Jordi Alba. Pegou. Incrível. O Neuer pega duro, mano. Então a gente perdeu, velho. Mano, então o vídeo de hoje foi isso, velho. Se vocês gostaram, deixa aquele like monstrão, beleza? Se você não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreve. Ativa o sininho aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. A gente tem vídeo de segunda a segunda, beleza? O Coulibaly aí é um bom jogador. Eu só não gostei de ter que usar ele. Usar uma substituição pra eu colocar ele, né? Eu acho muito desperdício usar uma substituição pra eu colocar um zagueiro. Porque é uma substituição que pode tentar mudar o jogo aí num segundo tempo. Colocando um atacante ou um ponta mais veloz. E é isso aí, velho. Mas eu vou tentar aí uma forma de usar ele como titular. Talvez colocar um icon ali de lateral direito. E tentar usar ele ali porque ele entrosa com o Guiaia, né? Então é isso. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E eu fui! Um abraço a todos.